Me explica, me ensina, me diz O que é fé, menina, não é no cabelo Não tem cor no olhar Você é menina por todo lugar Então me ilumina, me diz Como é que termina Termina na hora de recomeçar Dobrar uma esquina no mesmo lugar Prepara e botar na mesa com todo o paladar O morro não tem vez E o que ele fez Tá foi demais Olhem bem vocês Quase terem vez O morro toda se dá Meu samba É um samba diferente Pois de fato minha gente Ele é muito original Não fala Das cadeiras da mulata Do murmúrio da cascata Ou do amor no carnaval Pra maracangalha eu vou De uniforme branco Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Chapéu de palha Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou convidar a malha Eu vou Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou